Eu sabia quem ele encontrava, rapaz Ô Marcelo, prazer Todo ano eu tenho 30 anos de... Nunca falhou Só falhou um ano porque minha mulher, ela mandou eu vir Você é meu amigo, viu? Obrigado, Marcelo, eu gosto de você pra caramba Obrigado, e o seu trabalho é excelente, o seu trabalho é sensacional Um ano se passou, é nós novamente, estamos juntos conversando Com certeza E aí, tá gostando? Ô Marcelo, não tem como não gostar do Marcelo Uma festa dessa, Marcelo, é imperdível E a gente tá aqui pra todo ano compartilhar com essa festa E você, um cara que eu tenho admiração e com a sua reportagem Não tem lugar que existe isso não Eu cheguei aqui ontem, só vamos embora amanhã Muito forró Muito forró, graças a Deus, a receptividade é boa E a gente tá aqui pra contribuir com as festas Compartilho com você, nós estamos juntos Nós somos aqui, peri e banda Exatamente Valeu, Marcelo Um prazer, um prazer, Marcelo Tudo de bom Obrigado Bom trabalho, Marcelo